A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil. Por sua Comissão da Verdade, tenha a honra de recebê-los para a sessão de tomadas de depoimentos para a Comissão da Verdade da UAB São Paulo. Comporão esta mesa diretora, Dr. Marcos da Costa, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão de São Paulo. Dr. Mário Sérgio Duarte Garcia, Presidente da Comissão da Verdade, Membro Honorário do Conselho Federal da UAB e Membro Nato da UAB São Paulo. Dr. Henrique Mariano, Presidente da Comissão Especial da Memória, Verdade e Justiça, representante de ato, o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Dr. José Roberto Batóquio, Presidente da Comissão de Defesa da Constitucionalidade das Investigações Criminais, Membro Honorário do Conselho Federal da UAB e Membro Nato da UAB São Paulo. Dr. Fábio Romeu Cantão Filho, Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. Dr. Rosa Maria Cardoso da Cunha, Coordenadora da Comissão Nacional da Verdade, neste ato também depoente. Dr. José Roberto Batóquio, Presidente da Comissão da Verdade e da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Dr. Jorge Politi, Diretor do Núcleo de Preservação da Memória Política. Dr. Jorge Politi, Presidente da Comissão da Verdade e da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Dr. Jorge Politi, Presidente da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo. Dr. Vadi Damos, Presidente da Comissão da Verdade e do Estado do Rio de Janeiro. Dr. Belisario dos Santos Júnior, Vice-Presidente da Comissão da Verdade e da UAB São Paulo. Dr. Jorge Politi, Presidente da Comissão da Verdade e da UAB São Paulo. Dr. Arnor Gomes da Silva Júnior, Secretário da Comissão da Verdade e da UAB São Paulo. E Vice-Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. Dr. Aíton Esteves Soares, Membro Efetivo da Comissão da Verdade e da UAB São Paulo. Também integrantes da Comissão da Verdade e da UAB São Paulo. Dr. Luiz Eduardo Rodrigues Greenhawk. Também Dr. Thales Oscar Castelo Branco. Dr. Azulaê Cobra Ribeiro. Convidamos todos os nominados para compor a mesa diretora. O Sr. Cátia Filipini, Coordenadora do Memorial da Resistência de São Paulo. E Dr. Márcio Sotelo Felipe, Membro da Comissão da Verdade e da UAB Federal. Convidamos também para que ocupe o lugar de destaque, aqui a primeira fileira, também o Dr. Paulo Sérgio Leite Fernandes, Membro do Conselho de Prerrogativas e da 1ª Turma Julgadora da Comissão de Direitos e Prerrogativas da UAB São Paulo, Ex-Conselheiro Federal da UAB, neste ato depoente. Também Dr. José Carlos da Silva Arouca, Membro da Academia Brasileira e Direito de Trabalho, neste ato depoente. E Dr. Leopoldo Paulino, ex-vereador em Ribeirão Preto, neste ato depoente. Os senhores podem sentar, por gentileza. Registramos ainda as ilustres presenças. Doutor Caio Augusto Silva dos Santos, secretário-geral da UAB São Paulo. Doutor Antônio Ruiz Filho, secretário-geral adjunto da UAB São Paulo. Doutor Carlos Roberto Fornes Mateucci, diretor tesoureiro da UAB São Paulo e presidente do CESA. Doutora Talula Cobaiar Gendrade Carvalho, diretora da Mulher Advogada e conselheira seccional da UAB São Paulo. Doutor Sergei Cobra Abex, secretário-geral da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. Senhores conselheiros da UAB São Paulo, doutor Alessandro de Oliveira Brecailo, doutor Antônio Jorge Marques, doutor José Pablo Cortez, doutor Lívio Inisco. Doutor Luiz Silvio Salata, doutor José Leme, perdão, doutor Hudson Menezes Ribeiro, doutor Gustavo Soares Reis, defensor público da assessoria jurídica e parlamentar da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Doutor Cid Vieira de Souza Filho, membro colaborador desta comissão, também conselheiro seccional. Doutora Eugênia Zerbini, representante de ato, a fundadora do Movimento Feminino pela Anistia, senhora Terezinha Godói Zerbini. Senhor vereador Gilberto Natalini, presidente da Comissão da Verdade Municipal, representante de ato, seu presidente. Senhora Carla Borges, assessora do gabinete, representante de ato, secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania. doutor Márcio Augusto Santiago, presidente da Comissão da Verdade da UAB Minas Gerais. E doutor José Leme de Macedo, membro colaborador da Comissão da Verdade da UAB São Paulo. doutor Márcio Augusto no Almoço